Meu Deus do céu, que episódio bom! Graças a Deus! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Mais um vídeo de análise dos episódios de Percy Jackson, e hoje a gente vai analisar o episódio 5. E eu tenho alguns comentários pra fazer, inclusive, que eu acho que foram um motivo pra esse episódio ser tão bom em relação aos outros. Tô animada pra conversar com vocês sobre esse episódio também, porque, pasmem, tem muitas mudanças do livro pra série nesse quinto episódio. Mas as mudanças, na minha opinião, foram muito melhores e tornaram a história muito mais interessante, muito mais legal. Então já deixa o like nesse vídeo pra me ajudar e ajudar o YouTube a recomendar mais os meus vídeos pras pessoas. Se inscreve no canal e também me segue nas redes sociais, tá? Que elas tão aparecendo aqui pra vocês. Eu converso bastante com vocês lá pelo Instagram e pelo Twitter também. Vamos falar sobre o episódio 5 da temporada 1. Um Deus compra cheeseburgers pra nós. Inclusive, eu tava revendo esse capítulo do livro, e ele se passa no dia 14 de junho, que é o meu aniversário. Eu adoro esse fato. Que fofinho! Logo de início, a gente volta nesse episódio 5, justamente da cena onde parou o episódio 4. E eu acho que isso foi extremamente importante pra série. É uma coisa que eu tava sentindo falta. Isso não costuma acontecer em todas as séries. A gente sabe que cada série tem uma edição diferente. Mas no caso de Percy Jackson, eu acho que foi mega importante, porque eu sei que tem toda aquela recapitulação antes do episódio. Mas mesmo assim, eu acho que falta essa ligação de um episódio pro outro. E nesse caso, pra mim, foi perfeito. Eu tava sentindo falta dessa reconexão com a série no momento de assistir. Ainda mais porque os episódios não são contínuos. Os episódios são semanais. Ou melhor, eles são contínuos, mas eles não são, tipo, lançados no mesmo dia. Fica mais difícil da gente adentrar o universo, ainda mais só com 29 minutos, 33 minutos de episódio, né? Aí já vem outro fator que eu gostei muito de ver. Que é justamente o Percy sendo procurado pela polícia. A gente vê lá o arco pegando fogo e helicóptero e várias polícias e tudo mais. Até procurando o Percy, né? Porque ele tava no fundo do mar. Foi super legal de ver. Até depois a gente vê o Gabe cheiroso aparecendo e dando o depoimento dele. Isso acontece no livro também. E eu acho que a comicidade dele ajudou nesse ponto. Porque mesmo que ele seja cômico pra gente, ele revolta o Percy em algum nível, né? A gente vê que o Percy fala, ah, eu vou matar esse cara e tudo mais. Que é justamente essa revolta do Percy que tem que acontecer a ponto de ele incentivar a mãe dele a largar o Gabe cheiroso, né? Eu tô brabo, mano. As parcas aparecerem nessa cena também achei muito legal. Eles colocaram, eu acho, que as parcas pra não excluir isso do livro. Porque a cena onde as parcas aparecem é totalmente diferente dessa daí. Aqui ela aparece pra Anabeth, né? Que ela vê as parcas e vê elas cortando o fio, né? Da morte e tudo mais. No livro, elas aparecem justamente quando o Percy e o Groover, eles estão voltando do internato. Que eles ficam pra casa deles lá em Nova York. E é nesse ônibus que em uma das paradas as parcas aparecem. E o Percy vê essas parcas. Ele acha que é meio estranho ali. Depois, quando eles entram no ônibus, ele conta isso pro Groover. E aí o Groover fica totalmente apavorado. Mas não explica muito bem o que são as parcas e o que tem a ver tudo isso. E aí só depois, mais pra frente, quando o Percy descobre que ele é um meio-sangue. Que o Groover vai explicar essa situação com as três velhinhas cortando o fio da morte. Que isso quer dizer que alguém vai morrer. É muito legal porque eu sempre lembro dessas velhinhas. E é uma memória muito forte da minha infância. Porque eu cresci assistindo Hércules. E tem aquelas três senhoras sem olhos, que só tem um olho e tudo mais. Que são as parcas também. Eu acho muito legal essa referência. O abraço da Anabete e do Percy. Quem não fez on nessa parte? Um elo de amizade se fortalecendo. A gente sabe que tem o PerkaBete. Que eles vão virar um casal mais pra frente. Mas é como eu disse até nos meus vlogs de leitura. O Percy e a Anabete só viram um casal lá no último livro. A relação dele se fortalece como amizade no primeiro momento. E aí as coisas vão se desenvolvendo quando eles vão ficando mais velhos. Eles vão sentindo ciúmes um do outro e tudo mais. Mas nesse primeiro momento é uma total amizade se formando ali. Então é muito legal ver a Anabete. Até porque ela é a mais novinha de todos eles lá no acampamento meio sangue. Ela ainda é uma criança. Eles são crianças ali. Então é legal ver que ela tá gerando um sentimento mais de amor por ele. E de amizade e tudo mais. Então foi muito fofinho esse abraço. Lembra que eu disse no episódio passado. Se você ainda não assistiu a análise do episódio passado. Corre pra assistir. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição pra vocês. Mas se você ainda não assistiu. Eu falei lá no final da análise. Que o espírito da água quando aparece lá pro Percy. Ele dá algumas coordenadas pro Percy. Além de falar que o pai dele tá orgulhoso dele e tudo mais. Ela fala. Vá pra Santa Mônica porque é o lugar onde o seu pai quer que você esteja. E tome cuidado com os presentes. Nesse episódio, no começo desse episódio. A gente tem essa menção de que ele também foi avisado. Que o pai dele quer que ele vá pra Santa Mônica. Porém. Isso não apareceu no outro episódio. Estranho. Então, eu sinto falta de aparecer no quarto episódio. No finalzinho. Pra fazer essa rever... Gente, uma frase ia aumentar o orçamento da... Uma frase ia aumentar o orçamento da Disney? Que que custava falar. Seu pai quer que você vá pra Santa Mônica. Ponto. Acabou. A gente saberia com certeza. Que foi o espírito da água que passou essa informação pro Percy. Só que eu acho que eles estão cortando informação assim. Que precisa dessa ligação. Precisa dessa continuidade pro público, sabe? Eu sei. O público vai supor que realmente foi o espírito da água que passou essa ideia pro Percy. Mas... Por que que não pôde ter essa frase, sabe? De 15 frases que ela falou. Ela só falou do orgulho do pai dele. Eu sei que tinha vindo esse episódio. Mas o que que custava terminar o episódio falando. Vá pra Santa Mônica que é onde o seu pai quer que você vá. Já dava um ponto A pra você assim. Pra acabar o episódio. E pra tipo, você ficar mais ansioso pra assistir o episódio na semana que vem. Pra mim não fez sentido. Devia ter essa frase e ponto. Acabou. É verdade. Logo em seguida a gente tem a cena deles andando na estrada, né? Que eles não vão poder pegar nenhum lugar. Porque eles são procurados e tudo mais. Nenhum transporte. E eu tava assistindo com meu namorado. E basicamente a gente percebeu assim de cara. Veja se vocês perceberam isso também. O Percy não parece muito mais velho nessa cena. Assim já nesse episódio. Provavelmente esse episódio deve ter sido gravado assim. Depois de todos os outros episódios, sabe? Por isso que o Percy parecia um pouco mais velho do que esses quatro primeiros. Pra mim a fisionomia dele parecia mais velho, sabe? Eu acho que esse episódio até foi um dos últimos a serem gravados. Pela complexidade das cenas. A gente vê depois mais pra frente a cena do Percy e da Annabeth. Tendo uma discussão ali. Com os olhos cheios de lágrimas. Que foi uma cena linda. A gente já vai falar sobre ela. Eu acho que esse nível de complexidade exige um pouco mais de trabalho em cima dos personagens. Então provavelmente eles devem ter feito isso. Devem ter gravado todas as cenas menos complexas, né? Todos os episódios mais tranquilos no começo. E aí esse episódio foi deixado pro final. Justamente pra eles já estarem dentro do personagem. Já terem essa convivência de personagem assim. Há mais tempo. E aí eles estarem aptos pra poder atuar numa cena dessa complexidade. Eu não sei vocês, mas eu percebi muito que ele tava mais velho e criança, né? Nessa idade cresce muito rápido. Ah, eles crescem tão rápido, né? Gosto também de ver a mudança de percepção do Percy nesse momento da estrada. Quando ele começa a falar... Nossa, o meu pai veio me visitar. O meu pai tá orgulhoso de mim. Eu não tava muito ansioso pra... Eu não tava muito por dentro dessa missão no começo. Mas agora eu tenho certeza que eu vou começar a ficar mais por dentro. Eu quero salvar o Olimpo, não sei o quê. Então a gente já começa a ver essa mudança de percepção do Percy. Que isso não acontece tanto no livro. Mas na série precisou desse momento. Justamente porque ele tava concordando muito com como as pessoas, os deuses, se tratam de uma forma super hostil. E o Percy não concorda com isso. Então ele traz essa visão diferente de que tá, o meu pai me notou. Ele não pode falar comigo agora, mas ele tá me notando. Ele tá orgulhoso de mim. Então agora ele vai fazer escolhas diferentes pra vida dele. Baseada em salvar o Olimpo. Finalmente. Olha, gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, com 26 anos, achei que nada me abalaria nessa série. Mas aí o Ares apareceu de motoca. Que foi isso? Que cara... Eu ia falar gostoso, mas eu não sei se o meu público... Ah, gente, eu falo de livro hot, gente. Que cara gostoso, meu Deus. Me deu até calor. Eu amei o Ares. Eu achei que ele combinou perfeitamente pro papel. E acho que ele tem tudo a ver, inclusive, com os crushes que eu tenho dos livros da Sarah J. Maes, Jennifer Armandthrow. Pra quem não conhece, meu canal tá cheio desses vídeos, tá? De Acotar, Trono de Vidro, de Sangue Cinza. Tá cheio desses vídeos aqui. Então já se inscreve, já vai dando uma procurada. Porque tem vários crushes nesse nível Ares. E é o nível que você gosta. Escuta o que eu tô dizendo. Eu acho que só faltou ele rosnar. E ele tem cara do cara que rosna. O cara que rosna, o que eu tô dizendo, é tipo assim, ó. The Witcher, Roy Kent, do Ted Lasso. Aí os personagens de livro, né? Ryzen, de Cassian, Castiel, mitos. Ih, gente, tem um montão desses daí que rosna. Ele tem cara de que rosna, certeza. Já vou pular pra falar das partes cômicas. Porque logo em seguida, quando o Ares aparece, a gente tem uma cena meio cômicasinha ali. Dos meninos se escondendo e depois voltando e tal. Eu continuo falando que eu acho que essa série traz uma comicidade um pouco mais blasé. Eles estão apostando nesse tipo de comicidade que é bem adequada à geração que nasceu dos anos 2000 pra cá, a geração Z, né? Eu nasci em 97. Eu basicamente tô naquele língua entre millennial e geração Z. Mas a minha personalidade, ela tende muito mais pra millennial do que pra geração Z. Então, eu acho que eu ainda não entro muito nesse tipo de comicidade que aparece na série. Porque a gente simplesmente dá uma risadinha do tipo... E não tem aquela coisa, tipo, achei muito engraçado, sabe? Raros momentos que tem isso, assim. E são poucos momentos mesmo. Então, essa cena, por exemplo, eu achei que ela teve essa comicidade meio blasé. E em alguns momentos também, a gente vê uma vibe mais cômica. Pra deixar a pessoa confusa se eles estão falando sério ou se eles não estão, sabe? A minha prima faz isso o tempo todo. E ela nasceu em 2001. Gente, faz todo sentido pra mim. Mas, enfim. Pra mim, eu preferia um tipo de comicidade mais expressiva e intencional. Uma coisa mais aberta, sabe? Que a gente visse mais expressões e não ficasse tão blasé. O Ares, ele já traz um pouco mais disso. A gente vê em algumas situações, quando ele tá conversando com os meninos, que ele tem mudanças de humor muito drásticas, né? E eu já curto mais um pouco dessa comédia, desse tipo de comédia. Embora eu não tenha achado hiper mega engraçado. Mas, eu achei que funcionou ali pro personagem dele. Ficou super legal. Gente, vou fazer um comentário de uma partinha que eu vi na série. Que foi justamente sobre o Ares falar sobre as brigas do Twitter. Que ele começou uma briga no Twitter. Espera só um minutinho que comecei uma briga no Twitter. Eu achei super legal, porque é super atual. Pra acontecer uma briga no Twitter, é isso aqui. O pessoal já vai armado. Então, a rede social perfeita pro Ares é o Twitter. Pra mim, isso foi genial. Genial. Ele é uma coisa tão simples, mas foi genial. Eu aguento um pouquinho. Eu acabei de começar uma briga no Twitter. Barraqueira! Eu acho que um traço da personalidade do Percy, que já começou a aparecer nesse episódio em específico, até alimentada pelas falas do pai dele, né? Pelas mensagens que o pai dele mandou de orgulho e tudo mais, é justamente essa personalidade segura e sem medo do perigo que o Percy tem. Justamente nesse momento de ele enfrentar o Ares. E até numa hora que o Ares fala, vocês vão falhar nessa missão, vocês querem saber por que eu sei disso? E o Percy não pergunta por quê. Ele não tem essa insegurança de achar que eles vão falhar. Pra ele, eles não vão falhar. Então, ele já fala, não, a gente não vai falhar nessa missão. Ele é muito seguro de si, assim, nesse sentido. E eu curti muito disso começar a aparecer nesse episódio, ainda mais depois da fala do pai dele, né? Do orgulho de que ele tá vendo o filho dele. Então, o Percy quer dar orgulho pro pai dele também. Aí começam algumas diferenças, né? Esse acordo do Groover com o Ares, ele não acontece no livro. O Groover, ele vai pro parque aquático junto com o Percy e com a Annabeth. Mas eu já entro nessa questão. A gente vai falar um pouco agora sobre esse acordo entre os dois. Mas eu achei perfeita essa situação em que o Groover, ele combina com o Ares de ele ficar. Porque no livro, o Groover, ele não é estritamente necessário. E na série, menos ainda. Porque eles mudaram toda aquela situação que acontece dentro do parque aquático. Eu já vou explicar pra vocês como é que é no livro, como é que é na série e tudo mais. Mas eu gostei muito, até porque o Groover fez esse papel de guardador, né? De conselheiro, de guardador não, de protetor com os dois. Ele ficou com o Ares justamente pra deixar que os dois façam a missão. Mas também pra conseguir informações do que isso não acontece no livro. E é mais uma das coisas que eu falo, que eu ressalto, que eu gosto muito mais do Groover na série do que no livro. Porque no livro, ele não tem essa iniciativa, sabe? E aqui, ele tem muita iniciativa de protetor. E é o que eu gosto muito. E é nesse momento que ele vai descobrindo algumas coisas sobre o Ares. Mas o que acontece lá no parque aquático? Primeiro, que a gente tem algumas mudanças já nessa conversa entre os três e o Ares. Porque o Ares conta pra eles que ele tava nesse parque aquático, em um encontro com a namorada dele. Quando eles foram interrompidos, ele deixou escapar o escudo deles, né? No livro, é assim que acontece. Por isso, ele precisava do escudo de volta. E aí, ele faz aquele acordo com eles de que se eles forem buscar o escudo, ele dá uma carona pra eles até Las Vegas, do mundo inferior, lá pra região do mundo inferior. E no livro também tem um acréscimo de que ele contaria informações sobre a mãe do Percy. Porque no livro, o Percy não sabe se ela tá realmente viva. Ele tem uma suspeita de que ela tá viva, mas ele não tem essa informação no livro, né? Igual a gente teve na série. Enfim, aí o Percy, Annabeth e o Groover vão até o parque aquático. Lá eles encontram todo um lugar caído e tudo mais. E eu gostei muito mais da série também, porque eles falam que é um lugar construído inteiro por Hefesto. E isso vai ser mega importante, até porque mais pra frente, nas próximas temporadas, a gente vai ter um ferro velho total, assim, de Hefesto. Então, vai ser importante pra gente saber que ele constrói coisas. Mas também ele tem um lugar onde ele joga as peças que ele não vai usar. E aí a gente já entra nessa parte do parque aquático que eu vou fazendo a relação. Eu achei que o parque aquático foi extremamente igual ao do livro lá na série. Tem até o mesmo nome, Aqualand e tudo mais. Mas no livro não tem esse início, onde eles entram numas catracas, assim, de Hefesto. Eu achei também essa parte tão... Ai, achei... Ai, você espera alguma coisinha? É porque, assim, já que vai ser assim, já que não vai ter nada demais essa catraca, então por que não coloca alguma coisa sendo revelada, assim, tá? Ah, ele quer saber quantas pessoas vão entrar. Mas eu achei meio sem graça, sabe? Tava vendo lá, daí deu muita atenção pra nada. E fiquei... Ai, não precisava. Aí, logo em seguida, na série, quando a música começou, eu fiquei assim, mano... What is love? E faz todo sentido com a narrativa da história, até porque a gente sabe sobre essa relação do Hefesto também com a Afrodite, que ele é casado com a Afrodite, mas a Afrodite trai o Hefesto com o Ares. Ele foi recusado pela Era, né, que jogou ele do Olimpo, os Eus também. A própria Afrodite e tudo mais, ele não se sente em família. Ele é super revoltado e traído e tudo mais, então faz todo sentido, né? What is love? Baby, don't hurt me. No more. Pra mim faz todo sentido, gente. Eu amei. E ainda que a Disney, ela arrasa em animação. Então aquela animaçãozinha ali no túnel, pra mim foi perfeito. Eu até achei bem parecido com a nova onda do Imperador. Não sei se vocês acharam isso também. Mas... Enfim, eu gostei muito ali daquela parte. E logo em seguida tem aquela cena da montanha... Não é montanha-russa, que eu chamei de montanha-russa. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que a Disney vai fazer uma montanha-russa de Percy Jackson. Porque eles já automaticamente colocaram, tipo, toda aquela queda. Isso tem no livro também uma queda. Mas ficou muito cara de montanha-russa da Disney, sabe? E aí chega na parte da prova, que é a parte mais diferente em relação ao livro e a série. Mas eu confesso que eu gostei muito mais na série do que no livro. E eu vou explicar pra vocês. Na série a gente vê tudo aquilo, que eles chegam até uma sala, né? Um salão com água e uma ilhazinha, onde tem uma estátua e uma cadeira de ouro. Com o escudo de Ares na mão, né? Aquela estátua. E justamente ele relembra toda aquela história que o Hefesto deu essa cadeira pra Hera. Como um presente de grego ali, né? Fez ela sentar. E aí quando ela sentou, ela não conseguia se levantar novamente. Aí os deuses começaram a implorar pro Hefesto que tirasse a Hera de lá. E foi nesse momento que eles fizeram essa barganha que o Hefesto casaria com a Afrodite se ele tirasse a Hera da cadeira. Esse moleque é safado, mano. E aí eles começaram a se ligar que realmente um não sairia dali vivo. O Percy teria que sentar nessa cadeira, né? Eles até discutem e tem aquela cena maravilhosa. Gente, eu achei aquela cena linda. Me arrepiou. O diálogo bem construído. A atuação dele está muito melhor nessa cena. E é por isso que eu falo que talvez esse episódio tenha sido gravado lá no final. Vocês entenderam? Porque essa complexidade dessa cena é muito importante os atores estarem na vibe do negócio. Eu curti muito, 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 muito. Eu tô bem. E aí tem toda aquela cena que a Annabeth conversa com o Hefesto. Pede pra tirar o Percy de lá. Nossa, gente. Eu achei linda essa cena. Linda. E aí a gente pula pro livro pra vocês entenderem mais ou menos como é que acontece. Quem ainda não leu. Que é o Percy e Annabeth entram lá no túnel. Só que ao invés de ter aquela saleta, é apenas um túnel do amor. E eles percebem que o escudo de ar está caído lá no meio do rio. No meio do córrego do túnel do amor. E aí o Percy decide que ele vai entrar nessa água pra poder buscar o escudo. E depois ele volta. Só que nesse momento que ele pega o escudo e volta. As coisas lá do túnel do amor. Tipo os querubins e tudo mais. Eles começam a se movimentar. E todos os querubins voltam pra Annabeth e pro Percy. E com câmeras nas mãos. E começam a anunciar que um programa vai ser passado na TV do Olimpo e tudo mais. Que basicamente a ideia era que o Hefesto construiu toda aquela armadilha. Pra poder flagrar o Ares e a Afrodite juntos no túnel do amor. E aí em segundos eles seriam transmitidos pro Olimpo. Fora isso, quando eles estavam chegando na borda. Várias aranhinhas foram soltas em cima deles. Mas aranhinhas assim de ferro, metálicas. Que o próprio Hefesto construiu. Justamente pra atacá-los naquele momento. E até tem uma história em relação a Annabeth. Porque ela fica totalmente desesperada com as aranhas. Porque tem uma história em que a Atena transformou uma tecelã muito habilidosa. A Aracne. Em aranha depois que ela venceu a Atena. Em uma batalha de... Como é que fala? De tecer coisas. Uma batalha de artesanato. Umas coisas assim. E aí ela transformou em aranha. E desde então as aranhas sempre perseguem os filhos de Atena. Mas enfim. Isso não ficou sendo citado na série. E pra mim não fez falta nenhuma. No livro também. Por que o Groover era necessário ir junto com eles? Porque foi o Groover que desligou toda a máquina. Todas as câmeras lá no painel de controle. Foi ele que desligou. E ele que salvou o Percy e a Annabeth. Eles acabam até visualmente. Eu não sei explicar. Porque tá explicado que eles saem voando. Tipo são lançados, sabe? Tipo ejetados. Pra fora do Túnel do Amor. E acabam quase caindo na grade do parque aquático. E quase morrendo inclusive. Mas não é citado isso na série também. O que pra mim não fez diferença. E a gente pode ver o Efesto também. Que ele não aparece nesse primeiro livro. O que pra mim foi ótimo, né gente? Eu gostei de conhecer o Efesto. Eu achei ele meio morto. Vocês acharam também? Achei o Efesto meio mortinho. Coitado. Achei ele meio apático. Vocês acharam também? Eu achei. Aí só no finalzinho que a gente vê uma breve reaçãozinha dele. As coisas que a Annabeth tá falando, né? Mas achei ele um pouquinho apático. Coitado. Parece que faltou uma sustância ali nele, sabe? Parece que só tinha casca do Efesto. E tinha só um cara lá dentro assim da casca. Só respondendo o que a Annabeth falava. Não senti muita interação, sabe? Vocês sentiram? Não senti muita. Eu já estou morto por dentro há muito tempo. Agora é sobre o Groover e o Ares. Lá na lanchonete. Enquanto o Percy e a Annabeth estão lá no Túnel do Amor. Eu confesso pra vocês que eu tive que assistir a conversa dele com o Ares de novo. Porque ontem eu assisti. Eu não sei se eu estava com muito sono. Eu até cogitei que eu estava com muito sono. Mas eu acho que não. Eu acho que o diálogo não foi bem construído, na minha opinião. No final eu consegui entender um pouco. Mas aí vocês colocam nos comentários o que vocês entenderam desse momento. Pra gente trocar essa ideia, tá? Sempre com respeito, harmonia e tudo mais. Só pra ver se o que eu entendi é realmente o que eu entendi. O que vocês entenderam também tá batendo. Porque depois a gente segue em frente. Bom, esse início é super claro. Que a gente entende que o Percy tá tentando se mostrar como fã do Ares. Pra deixar ele mais à vontade. Ele entendendo que realmente ele pode confiar ali no Groover. Confiar no Groover, né? Pra poder se soltar e falar mais coisas. Então essa é a intenção do Groover. Ele quer que o Ares se sinta confortável. Pra soltar mais informações que podem ajudá-los nessa missão. Mas depois a gente tem algumas informações em relação a Athena, né? Athena é a irmã do Ares. A gente vê essa rixa de irmãos deles. Justamente porque a Athena é a mais sábia. Ela faz de tudo, tipo, pra ser a mais esperta. E pra deixar o Ares no chinelo e tudo mais. E eles acabam falando que, tipo... Uma coisa que seria boa pro Ares é descobrir quem é o ladrão de raios antes da Athena. Porque assim ele ia sair por cima da irmã. Então meio que foi uma tentativa do Groover de falar a realidade. Meio que incitando o Ares. Dizendo assim, ah... Então você tá querendo talvez culpar o Percy Jackson. É culpar o Percy. Justamente pra já achar o ladrão de raios. E já se colocar por cima da Athena. Eu achei que teve a ver com isso. Até porque depois ele fala assim... Eu sei que o Percy não pegou o raio. E você sabe que o Percy não pegou o raio também. Então tipo, ele já sabe. Mas eu achei muito confuso essa parte, sabe? Ele mandando o Percy pra lá pra morrer. Eu achei meio confuso. Vocês já deixaram também? Eu achei meio confuso. Não sei se eu entendi. Por que isso não tem no livro? O Groover não conversa com o Ares. Ele não tem uma mínima noção de quem pode ter roubado o raio. Na verdade, durante esse finalzinho do Ares pra cá. Eles começam a especular quem pode ter roubado o raio. Ainda mais depois pra frente e tal. Se tem algumas situações, algumas informações. Eles começam a especular quem pode ter sido a pessoa que roubou o raio. Mas eles não chegam a falar, tipo... Ai, eu sei quem roubou o raio. Eu sei quem que tá com o raio, sabe? Então assim, eu achei um pouquinho confusa. Mas eu acho que pode ser que eu entenda mais pra frente. Porque eu já mordi a língua várias vezes aqui nesses episódios, nessa série. Então eu tô esperando pra ver o que vai acontecer. Que daí pode ser que formule um pouco mais na minha cabeça. Mas quem souber, comenta aí. Achei muito legal a cara do Ares quando eles voltaram do Túnel do Amor. Porque foi claramente do tipo... Não era pra vocês terem voltado do Túnel do Amor. Era literalmente pra vocês terem ficado lá e morrido lá. Mas achei que foi super legal. E aí ele super se sentiu obrigado a colocar todos eles dentro de um caminhão. Que inclusive... A gente não viu ainda, mas no livro tem zebras dentro desse caminhão. Porque é um caminhão que tá indo pra um circo, né? Pra um zoológico, sei lá. Eles vão até lá com animais. Tipo, zebras e coisas assim. É uma coisa que a gente precisa gravar muito. Que é o Ares dando a mochila pro Percy. Vai ser mais importante lá na frente. E é uma coisa que eu gostei bastante. Que a rixa entre o Percy e o Ares já começa nesse episódio. Quando o Percy já fala que tá cansado do Ares ficar repetindo isso. De que eles vão falhar e tudo mais. A gente já vê essa personalidade do Percy. Que ele não tem medo de nada. E não tem medo nem dos deuses. A Annabeth também atua super legal com o Ares. Que ela faz umas caras e bocas muito legais. Mas assim... A Annabeth ainda tem uma consciência mais de responsável. Ali. E o Percy já é totalmente irresponsável. Ele não tá nem a isso. O cara, tipo, é um deus ou não. Se ele acha que aquilo é justo. Ele vai fazer. Ele vai brigar. Ele vai batalhar com a pessoa. E aí no final da série. A gente termina com o fato de que o Groover fala que ele acredita que ele sabe. Quem roubou o raio mestre. Isso não acontece no livro. Mas eu tô bem curiosa pra saber como é que eles vão fazer essa narrativa. Até porque eu acho que tá dando um destaque bem legal pro Groover. E eu acho que tá sendo muito divertido ver ele participando de tudo isso mais ativamente. Ele participa no livro. Mas é que aqui ele tá mais intrínseco assim na missão. Eu não sei quem pode ser. Eu acho que ele pode acreditar que foi o Ares. Mas eu acho que ele vai acreditar que foi outra pessoa. Pra gente despistar ali e tal. E uma coisa assim que eu senti falta desse episódio. Que eu queria ver na real. Aparece isso nos livros e não apareceu isso no filme. Se eu não me engano. Ah, ela apareceu no filme. Eu não lembro. Antes do Ares chegar, o Percy fala com o Luke. Pela mensagem de Iris. Assim, tem uma justificativa pro Ares chegar lá. Encontrar eles na estrada. E aí o Percy fala com o Luke. Ele fala, tipo, como que tá sendo a missão. O que eles estão precisando. O que tá acontecendo. E pergunta como que tá a situação lá no acampamento Meio Sangue. Então tem essa troca entre eles e através da mensagem de Iris. Eu queria ter visto isso, mas realmente não aconteceu. Eu vou ficar esperando que isso aconteça nos próximos episódios. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer por aí. Gente, e é isso. Toda essa análise do episódio 5. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião. Eu quero saber o que vocês acharam também nesse episódio 5. Pra mim, foi o melhor até agora. Eu achei muito mais envolvente. Muito mais gostoso de assistir. Graças a Deus, nesse finalzinho. Eu fiquei super intrigada pra assistir o próximo episódio. Pra continuar vendo a série. Pra entender como é que eles vão resolver tudo isso. Eu acho que demorou pra engrenar, sim, a série de Percy Jackson. Mas agora a gente tá indo a cada episódio com mais leveza e com mais constância. O que tá me agradando bastante. Se você ainda não assistiu as minhas análises dos outros episódios. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês. E você pode assistir também os meus vlogs de leitura. De todos os livros de Percy Jackson que eu fiz aqui do lado, tá? E claro, não esquece de se inscrever no canal. Clica nessa bolinha e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.